Música Rocine Macedo é humorista palestrante, empresário, apresentador do programa Bom de Papo, nasceu em Picuí, lá na Paraíba, e é o cara que faz o Tonho dos Couros. A cunha menina! Música Humorista, palestrante ou empresário? Humorista, porque é uma profissão, é o dom que Deus me deu e eu adoro fazer as pessoas darem risada, e como palestrante também eu tenho essa oportunidade, né, de fazer as pessoas darem risada e ainda passar uma mensagem que motive as pessoas a mudarem de vida, a mudarem de atitude, isso é uma coisa muito bacana. Sudeste, Nordeste ou fora do Brasil? Eu amo o meu Nordeste, né, nasci no Nordeste, na Paraíba, amo, mas Vitória é a minha terra de coração, é a terra que me abraçou, então a região Sudeste eu adoro e amo Vitória. Música Rádio, TV ou palco? Ah, eu comecei no rádio, né, então o rádio pra mim é o maior veículo de comunicação de todos os tempos. Chico Anísio, Mazaropi ou Seu Antônio de Picuí? Seu Antônio, Seu Antônio Henrique de Picuí é pra mim o maior humorista que eu já conheci na minha vida, né, é a pena que só eu e a população de Picuí o conheceu, né, eu usei tudo que eu aprendi com ele na infância pra poder sobreviver do que eu mais amo fazer, que é fazer humor. Piada, Cordel ou Standart? O Cordel pra mim é o principal, eu sou um dos poucos artistas que usa o Cordel no show e eu acho que é o diferencial do meu trabalho, é a literatura do Cordel, que foi o que eu aprendi na minha infância com o Seu Antônio Henriquez e com os cordelistas, poetas maravilhosos nordestinos. Bom de bola, bom de garfo ou bom de papo? Acho que bom de papo, bom de bola eu já tentei ser, mas nunca fui não. Bom, bom de papo, acho que eu sou, sempre fui, sempre tive papos maravilhosos com grandes amigos e depois do convite da TV Tribuna eu achei que era um desafio grande na minha carreira e eu tenho certeza que o público de casa vai ter muitas surpresas ainda com o programa Bom de Papo aqui na TV Tribuna. Ocar, Ox ou Acunha Menino? Acunha Menino. As pessoas sempre perguntam o que é que significa isso, significa acorda, levanta, né, minha mãe para me acordar para ir para a escola na infância, ela, Acunha Menino, acorde logo, levante, Acunha, vá logo. Então, isso ficou na minha mente, eu usei isso como bordão e graças a Deus é o meu principal bordão. Gente, queria convidar todos vocês para assistir o Bom de Papo de Segunda a Sexta aqui na TV Tribuna, 1h15 da tarde, logo depois do Ronda Geral. Então, espero que vocês assistam, curtam com a gente, se divirtam com a gente todos os dias aqui na TV Tribuna, no Bom de Papo. Estou aguardando vocês. Grande abraço. Valeu, ponto cult. Bom de Papo de Segunda a Sexta aqui na TV Tribuna,